Escuta é assim, escuta é assim Seu rocega, fui roceiro, triano, laminero Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa, mas até a minha patroa Esquadro, barrigo e judio Eu tinha dois bancadeiros, um pouco de um chiqueiro E um cavalo, um bom arreado Esquadro, tato, cheira, capôs e vacas lenteiras E um arroz, algo banhado Na cidade eu só ia cada quesão Vinte dias pra vender queijo na feira E não mais tava colgado Como um de guerra, feriado, pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mais um raiz, é só tão felicidade Então aconteceu isso Resolvi beber o sítio e morar na cidade Ahooo Muita gente assim me diz Muita gente assim me diz Muita gente assim me diz